Bem pessoal, tô aqui de novo no caso do Planet Centauri e no caso é para testar uma coisa diferente Por quê? Porque eu tava aqui uns tempos procurando, aprendendo mais sobre o Sheet Engine E descobri que tinha um sisteminha, no caso que eu não consiga fazer antigamente, mas agora eu consigo Que você consegue encontrar a base do player e eu fiz isso e basicamente ele funciona como Se vocês quiserem, você pode clicar aqui no esconder filter para ver já ter uma ideia Mas aqui eu vou deixar escondidinho para ficar mais bonitinho Bom, é isso aqui, o encontrar player, você tá vendo aqui, tem meus status, eu tentei pegar os ponteiros Não deu muito certo e no caso eu tô pensando em desenvolver isso aqui Quando você clica aqui, peraí, deixa eu selecionar o jogo Vamos lá e tum, ele no caso vai encontrar os dados Clicou no jogo, ele vai encontrar os dados que são, no caso, a vida, a mana e a energia Vou tentar aqui, 80, pum, tá 80 Bom, é assim que isso tá funcionando por enquanto, não sei se vai funcionar sempre Por quê? Porque isso daqui é uma coisa totalmente nova minha que eu não faço a menor ideia como funciona Eu, no caso, usei como base vídeos na internet e o script de outras pessoas que fizeram E aí, no caso, pra eu, no caso, fazer o meu Planet Centauri Até o momento parece que tá funcionando Não sei se tem que alterar alguma coisa, no caso, que nem eu digo Tô aprendendo sobre isso ainda E não, deixa eu ver isso aqui É, os cristal tá alto Eu editei o mundo, os cristal tá alto Mas vamos lá Parece que os outros tão funcionando Esses scripts aqui, ó É complicado, velho Eles não, eles não trabalham bem Tô pensando, acho que eu vou tirar esses daqui, ó Porque esses daqui, no caso, se funcionar, já tá melhor Mas de qualquer forma, ó Bom, acho que eu vou deixar assim, ó No caso, eu vou encontrar player O player O mascote O verificar Não achar que isso aqui tá funcionando Bem, é somente isso mesmo que eu queria falar Sobre o Planet Centauri Em Metin Eu, no caso, tô indeciso sobre o que fazer Tava pensando em jogar um outro servidor O Cronius, eu já tô mais cansado dele E, no caso, eu queria alguma coisa Entre o role de play Porque Cronius é mais new game É new world, novo jogo Eu queria uma coisa mais Mais pé no chão Pode falar o seguinte Que nem, tem serve hard que eu gosto Mas que, tipo, eles Muitas vezes, eles são, no caso, hard apenas Tipo, eles têm os sistemas antigos Funcionamentos antigos Que, no caso, me incomoda Que nem, as skills lá É por tempo curto Mas, enfim Tô planejando trazer alguns outros vídeos Eu acho que vai ser o Anélia Que eu vou trazer Já que eu tô pensando em fazer um vídeo pra ele Jogando com mais de uma conta ao mesmo tempo Pra fazer um farm lá Pra testar algumas coisas Enfim Obrigado a que assistiu, pessoal Considere dar um like Se inscrever no canal Se você gostou Deus te abençoe E até o próximo vídeo Jogos 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 Jogos